Olha, eu vou começar por lhe perguntar uma notícia que está a correr, que portanto estaria a negociar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O que é que se passa nesse aspecto? Na verdade o que aconteceu é que o Ministério das Finanças solicitou ao Fundo Monetário Internacional uma nota técnica sobre possíveis opções caso a Angola decidisse pedir um programa, solicitar um programa. Essa nota foi preparada, foi partilhada e está a ser internamente analisada pelo Ministério das Finanças, que ainda não é uma discussão política a nível do governo. Portanto também nada sobre o empréstimo ou a quantia que se envolverá? Não, não, não estamos nessa fase. Estamos na fase de avaliar as opções versus o momento económico e social que a Angola vive. Qual o impacto desta visita do Presidente Joe Biden, em termos económicos, principalmente tendo em conta o Corredor do Lubito? O Corredor do Lubito, claro, está virado para as exportações vindas do Interland africano, mas em que é que isso pode beneficiar Angola e o impacto da visita de Joe Biden? Acho que tem algum impacto económico? Sim, acaba por ter, porque fica claro que as relações entre os dois países estão boas e são sólidas e é um sinal forte para os empresários angolanos e os empresários americanos relativamente à solidez dessa relação. E isso cria motivação natural para ir a Angola, conhecer Angola, explorar oportunidades, porque se tem consciência de que Angola está no radar dos Estados Unidos e que é um parceiro relevante. Relativamente ao Corredor do Lubito, o que nós queremos assegurar é que no final do dia não seja apenas uma linha férrea, que transporte minerais de um lado para o outro. Queremos é que todo o potencial logístico se desenvolva em torno do Corredor e que também surjam novos negócios à volta do Corredor. Por isso é que é importante que empresários angolanos e americanos se motivem para oportunidades que surjam à volta do Corredor do ponto de vista de logística, do ponto de vista de transformação de minerais, do ponto de vista de produção agrícola, do ponto de vista de serviços, de modo que há muita coisa que pode ser feita e esperemos nós que a linha férrea seja apenas um catalisador. Olha, falou da agricultura e como nós sabemos é um ponto principal, que Angola gostaria de dizer um ponto principal da economia, não é? Sim, sim, sim. A agricultura. Falou-se hoje aqui, creio, que foi hoje aqui numa reunião do FMI, de um novo programa, creio, do Banco Mundial de 9 mil milhões de dólares para ajudar países como Angola, países em desenvolvimento. Sabe-se Angola vai compartilhar de alguns desses fundos de fomento à agricultura? Nós já temos beneficiado, tanto do Banco Mundial como do Banco Africano de Desenvolvimento, temos beneficiado de financiamento a projetos para a resiliência climática das culturas, para a capacitação dos agricultores, para que sejam cada vez mais eficientes e que as culturas sejam cada vez mais produtivas e agora estamos em discussão para ver a ampliação da nossa rede de irrigação, porque infelizmente ainda temos muita produção agrícola a depender das chuvas e então pensamos que há potencial de Angola tirar vantagem desse envelope financeiro. Olha, isto levanta para mim duas questões. Uma questão é a questão do financiamento. Pelo que nós sabemos, muitos agricultores, pequenos agricultores e não só, também médios queixam-se muito de não terem acesso à banca. Portanto, que os juros são muito altos, que não têm acesso a crédito. Qual é, como é que o governo angolano e como é que você, como Ministra das Finanças, pensa que este problema pode ser resolvido? Nós estamos a procurar endereçá-lo com um misto de estratégias. Uma focada na agricultura familiar está relacionada com as capitalizações que vamos fazendo o Fundo Angolano para o Desenvolvimento Agrário, é assim que se chama o FADA. E temos o FADA com base nessas capitalizações, fazendo microcrédito às famílias e assim, através de motocultivadoras, equipamentos básicos, compra de sementes, compra de fertilizantes, e assim vemos também a produção das famílias a crescer. Temos o mesmo FADA a ajudar as famílias a fazerem o ponte com aqueles que são os grandes agregadores, no fundo compram das pequenas famílias, criam escala e depois vendem as grandes superfícies. Temos o FADA a motivar a celebração de acordos ou protocolos entre esses agregadores e as famílias. E também a fazer parceria com instituições que são responsáveis por aumentar o nível de literacia dessas famílias e assim torná-las cada vez mais autossuficientes. Isso é na perspectiva da agricultura familiar. Na perspectiva da agricultura comercial, nós estamos a trabalhar em duas vertentes. Uma é através do nosso Banco de Desenvolvimento da Angola, um banco público focado basicamente no financiamento a projetos. E prevemos também fazer em 2025 uma capitalização a este banco para dar capacidade para apoiar mais projetos de natureza da agricultura comercial. E através da banca comercial privada, o que estamos a fazer é colocar à disposição uma estrutura de garantias públicas em que os bancos, para mitigar o risco desses fazendeiros não pagarem, têm acesso a uma garantia do Estado em que acionam caso o agricultor entrem em cumprimento. Mas isso já está? Já está. Temos dois bancos comerciais já a fazer isso e montantes de garantias que vão sendo acionadas à medida que a linha for ser utilizada, mas o somatório das linhas que os dois abriram dá mais ou menos 50 mil milhões, de quantas são 50 milhões de dólares, mais ou menos. Relativamente àquela que é a componente de, como falei, a agricultura familiar já está, a agricultura comercial através do Banco de Desenvolvimento da Angola ou através da banca privada com garantias públicas. De modo que é por essa via que nós estamos a procurar endereçar e é a nossa expectativa que à medida que formos tendo mais recursos financeiros e à medida que os próprios bancos forem vendo as suas próprias áreas de banca de investimentos cada vez mais familiarizadas com a natureza desse negócio, conseguimos ter escala. Que o desafio agora também vai ser escala. Olha, agora eu ia mudar um pouco de assunto. Aqui há uns meses atrás, creio que foi há uns meses, a Ministra falou do facto de departamentos governamentais não apresentarem contas. Como é que está essa situação? Felizmente tivemos um bom progresso. Tivemos um bom progresso e agora temos basicamente todos os departamentos ministeriais, todos os órgãos do poder local, governos, provinciais, administrações municipais e também as missões diplomáticas a prestar contas. E a qualidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando. De modo que, em termos de periodicidade, estamos bem, a qualidade melhorou bastante, mas pode continuar a melhorar e nós temos estado a dar o apoio necessário. Muito bem. Olha, agora vou outra vez para uma questão financeira, que é a questão da dívida. Como é que está a dívida neste momento? Angola é, segundo eu li hoje, é o quarto país mais endividado em África. Não sei se é verdade ou não. Não sei também. Mas, portanto, como é que Angola está a gerir essa dívida? Que é de, vá lá, acima de 20 mil milhões de dólares, não é? Sim, 65, mais ou menos. 65 mil milhões. Mas já tivemos nos 80, ok? Ok. De modo que temos estado a reduzi-la, eu diria até de forma bastante agressiva, e a dívida sustentável. Temos estado sempre a fazer gestão proativa, procurando a todo momento identificar oportunidades que permitam alongar maturidades, que permitam ter financiamentos mais baratos e, de alguma forma, usar esses financiamentos mais baratos para pagar outros mais caros, e todo o novo financiamento que seja, quer para tesouraria, quer para projetos, procuramos sempre que seja aos melhores termos possíveis. Por essa razão é que este ano ainda não fizemos nenhuma emissão de eurobônus. Ah, eu ia mesmo perguntar isso. Porque se tivéssemos que fazer, pagaríamos uma taxa de juros de dois dígitos e iríamos, ficar ainda a mais stress. Pois. E temos estado a evitar o máximo que isso aconteça. Falou-se, não sei se isto é verdade, você é que me vai dizer, que se conseguisse reduzir isso para 9%, que seria um incentivo à Angola emitir os eurobônus, isso é verdade? Sim. Um dígito, eu disse um dígito, não disse a taxa exata. Ok, muito bem. Olha, outra pergunta ainda relacionada com os, os bonds são títulos que se dizem em português, não é? Falou-se desta questão do, eu não sei como é que se diz isto em português, dívida pela natureza, telephone H-bonds. Ah, telephone H-bonds, é uma boa. Mas a bola está interessada ou não? Sim, nós temos estado a dialogar, temos estado a dialogar com bancos, temos estado a dialogar com a outra ponta, que é as entidades que normalmente identificam as ações que poderiam ser beneficiadas ou o canal de destino das poupanças que se conseguissem pela troca das dívidas, de modo que temos estado nesse momento em diálogo para ver qual dos caminhos possíveis, temos três possíveis, três transações possíveis, qual dos caminhos possíveis vai permitir maiores poupanças e vai gerar mais impacto, de modo que estamos nesse momento a dialogar sobre isso. Olha, uma questão que é posta muitas vezes por angolanos é que não têm acesso a divisas. Não há dólares. Como é que você vê, isso é algo que dificulta, claro que dificulta a vida das pessoas que iam comprar coisas em moeda estrangeira, mas para o mundo empresarial angolano, há ainda essa falta de divisas, qual é a situação atual? Eu diria que é sazonal, não é? Depende muito da oferta, de modo que há momentos que a oferta é maior, temos as empresas as petrolíferas, por exemplo, a vender mais, temos o Tesouro com maior disponibilidade de divisas e também vende, e aí o tema não se coloca. Há outros momentos em que a oferta é menor, de modo que ou o Tesouro não está a vender porque também tem compromissos em dólares, ou as petrolíferas estão a vender menos e a pressão é maior, de modo que é volátil. A forma estrutural de resolver isso é, um, temos cada vez mais oferta local dos produtos que normalmente são aqueles que se procura no exterior, sejam eles alimentos, sejam vestuários, sejam medicamentos, seja saúde. Exato, exato, exato. Foi uma questão que foi levantada. Saúde e educação, porque há muita pressão por isso, porque há muitas pessoas com os filhos a estudar fora da Angola, e há muitas pessoas a fazer tratamentos médicos em Angola, de modo que o governo está a fazer tudo e tem que continuar a fazer para aumentar a qualidade da educação e da saúde no país para que seja menos uma fonte de pressão, de divisas. E o tema da produção agrícola, o tema da segurança alimentar, o tema de fábrica de medicamentos para produzir, pelo menos aqueles que são mais procurados, antipalúdicos e os paracetamões da vida, e assim ser uma fonte menor de pressão. Isso é de um lado. Do outro lado é identificar outros produtos e outros serviços que possam gerar moeda forte, se os exportarmos para além do petróleo. Eu ia-lhe perguntar mesmo isso, porque, portanto, o petróleo continua a ser esmagadora a maioria da fonte de rendimentos. Temos uma exportação muito interessante de algumas frutas, bananas, por exemplo, estamos a exportar bastante, pedras, granitos e marmos estamos a exportar bastante, madeira, gostaríamos de exportar mais produto acabado, mas estamos a exportar bastante madeira em bruto, mais mais a escala. O tema ainda é a escala, comparando com aquilo que é a escala de exportação do petrolífero, não é? Sim. Bom, temos de continuar a fazer esse trabalho. Eu tinha aqui, eu vi que a Ministra, a Senhora Ministra fez um discurso, creio que foi hoje, em que falou, eu agora estou aqui a resumir porque não tenho aqui os pormenores, em que falou do facto de ter que haver mais participação de empresas locais e de especialistas angolanos quando vêm companhias de fora para operar em Angola. Foi isso que disse, não foi? Eu referia-me a recebermos financiamentos de multilaterais, por exemplo, e no processo de contratação de algum dos serviços, muitas das vezes, quase nunca se contrataram profissionais locais ou empresas angolanas. E o que é que nós temos que fazer para resolver isso? Porque ronda entre 30% e, às vezes, 40%, ou, em alguns casos, vá 15%, mas não são muitos, o valor do financiamento que se consome para essa natureza de despesas. De modo que, se esse montante, serviço para alimentar empresas locais e profissionais locais, sempre fazíamos chamas à economia, mas se for pago a empresas estrangeiras e profissionais estrangeiros, com todo o respeito que temos por esses profissionais e por essas empresas, são menos recursos a fazer mexer uma economia que precisa de ser dinamizada. Olha, agora eu tenho aqui, é uma última pergunta, não sei se isto diz muito respeito ao seu pelouro, mas é esta questão da Alrosa e da Mina de Catoca. Houve uma declaração de um ministro, de um vice-ministro russo, a dizer que eles não querem vender, portanto, a participação deles na Mina de Catoca a De Beers. A De Beers está agora a entrar mais fortemente em Angola. Eu não sei se, eu sei que isto não é bem do seu pelouro, mas eu não sei se a ministra pode adiantar alguma coisa sobre como é que estão estas negociações entre o governo angolano ou a Indiama e a Alrosa. Por acaso não domino mesmo. Ok, pronto. O ministro dos Recursos Minerais Petrólicas é que tem estado a acompanhar esse tema mais de perto.